Escapulido Eduardo Ramos, ele consegue voltar, contornar, toca na frente, Carlos Alberto, pancada pro gol, ela bate na zaga, bateu no peremo e sobrou na direita pra... Vai chegar Tony, bateu cruzado, testada, foi do William Barros, ela toca na zaga, e o Remo vai tentar o contra-ataque, Alan Kalberg já recuperou, botou na perto, tenta enfiada de bola pra Gustavo Hermel, Aparece pela esquerda Marlon, tenta o cruzamento rasteiro, o Perema tira de lá, a bola viaja até Marlon, foi na bola, vai apitando bem o jogo, o Vinícius Furlan até aqui Charles na frente, pra Eduardo Ramos, a bola espirrada, o Wallace tentou ganhar no corpo do Tony, melhor pra Perema Hoje no Paysandu, Elielton vai entrar e o camisa 96, Luiz Felipe também, a gente já confirma quem sai Obrigado ao Matheus Raimundo, lá pela esquerda, Eduardo Ramos segura a bola Bola espetada pra corrida de Wallace, ele contra o peremão da massa Lá veio Wallace, pedalou, puxou pra canhota, Gabriel Leite, dá um tapa na bola Marlon vem junto, Wallace com ela, invade a área Dá pra Marlon, tentou cruzar, ela bate no Perema e fica com o goleiro Gabriel Leite E agora era o Matheus Raimundo com a informação Olha o come sensacional do Hélio Ele vem pra grande área, leva o toque do Perema, vai pro chão e o árbitro manda seguir O Remo ainda acredita, Dioguinho vem com ela, escapa do primeiro, tenta invadir a área Perema rebate, Wallace rabiscou, pé direito nela Faz o toque, tentou sair pro jogo o time do Paysandu, não deu certo não De longe tentou arriscar, aí o Paysandu tenta sair pela primeira vez Marcando jogadores, mas também atento, sem perder os olhos da bola Não tá conseguindo sair pro jogo o time do Paysandu Mais uma vez o Botafogo vem Vai tentar fazer o lançamento ou jogada individual pra cima Se tiver dirigindo, deixa quieto, hein Cristiano Corta a zaga ali, Mikael favorece O jogo seguiu, né? Outra falta tá marcada Limitada, apenas ao lado direito, com poucas passagens do torno Vamos ver o Juninho, vamos ver a chegada do Botafogo Outra falta tá marcada e vem mais um Desde o Eu Capitão Tem também os gols de Imperatriz e Ferroviário É, Ferroviário assumiu a liderança provisória Do grupo A do campeonato da Série C do futebol E pra você Todo mundo participando através da nossa hashtag Twitter Hashtag Série C Nodazon Juninho, faz o toque Vamos, a bola chega no Marcos Martins Faz o lançamento ali na frente Chão, pra colocar a bola no chão Mostrando também a habilidade pra jogar no confronto direto Mesmo de costa com os zagueiros Por isso é alguém tão importante que faz tanta falta ao time Deu falta de ataque agora do Lohan Paissandu e Remo Sábado que vem dia 3 É, no Mangueirão Então precisa pontuar É importante demais Paissandu mesmo fora de casa Buscar, buscar uma vitória É certo Tenta a equipe do Botafogo agora Aqui pela direita É pro Marcos Tentou o cruzamento E houve reclamação ali dentro da grande área também, hein? O nosso Thiago A nossa Sibeli E toda a nossa retaguarda Do Dazon Botafogo ainda tem saldo negativo de menos um Isso o atrapalha É, o critério do desempate O atrapalha nessa classificação, né? Agora, atualmente, com menos um saldo Mas que você respira com o resultado E lá vem o Botafogo Olha o cruzamento lá pra área Houve um desvio Vai sair em escanteio Saiu sim Pelo lado esquerdo ali Cristiano faz o cruzamento na área E aí sai pro jogo O time do Paissandu mais uma vez Deu aquela espirrada no taco A bola pra trás gera um escanteio Um escanteio em reta final de jogo Escanteio esse que dá a oportunidade pro Papão empatar, né? Óbvio, não foi por causa do...